Não, eu nunca culpo o público, o público tá certo, o público tá certo, o nosso público é daquele jeito ali mesmo, o público legitimou as músicas, mas os caras que não deixou o bagulho ir pra frente, é os caras que não dá palco, é os caras que boicotam equipamento, tá ligado, abaixa o som, que nem os caras do rock faz, quando vem os gringos sobe, tô mentindo Denis? Sepultura vai cantar, os caras baixam o som, tira toda a qualidade, aí quando é um grupo gringo, sobe, tem telão, tem tudo. Rap é a mesma coisa, quantas vezes eu fui cantar, não tem palco, não tem nada, não pode ligar picape não, tem que pôr MD, aí eu ponho meu MDzinho lá e fico lá, pensamentos, pensamentos e tal, aí chega os caras, monta picape, monta tudo, pá, e estoura meu show no meio. Já vi, acompanhei muito isso, tem uns DJ gringo, vem tocar, a gente toca, tá baixo, aí quando os caras vão tocar, tá mais alto, peraí mano, o que tá acontecendo? Isso que o Ferrez falou, aí eu lembrei do, acho que foi do Black na Sena, que teve o Nori by Nature, o Method Man, o Redman e o Racionais. Na hora que o Nori by Nature tava cantando, o bagulho tava redondo, Racionais entrou, o microfone do rock não tava, todo mundo gritando, não tava saindo. Acabou o show do Racionais, entrou o Method Man e o Redman, o bagulho, explodiu. É isso mesmo, é tipo isso mesmo. Ó, eu vou falar pra você, já fui em show de detentos do rap, que eu não sei como eles cantaram. Falei, como que eles conseguiam cantar? Se nem microfone colocaram aqui, eles tiveram que arrumar um microfone na hora, aí vem outro cara, vai falar aí nos comentários, é só se estruturar. Ô irmão, como você vai se estruturar com todo mundo te boicotando? Eu me estruturei, eu podia cantar hoje também, fazer os eventos, pá, mas eu decidi não brigar por isso, não valia a pena pra mim, brigar por isso, tá ligado? Não era uma coisa que valia a pena eu perder a minha juventude pra isso, não quero, vocês querem cantar 50 músicas? Canta vocês. Quantos caras eu já vi malandrão entrando no meio de show dos outros cantando 50 músicas? Hoje ele é quem? Ninguém lembra também dele, não adianta, o público também não é trouxa. E eu vou muito no contra-discurso dos caras criticar o público, o público não tem culpa de nada, irmão, o público é direcionado pelo artista, tá ligado? O artista direciona o público, se o público não quer pagar 10 reais no seu show, você direcionou o artista a não cobrar 10 reais, o público a não pagar 10 reais, você não vale 10 reais, tá ligado? Sinto muito, mas essa é a verdade, porque quando eu vou fazer um evento o público compra minhas coisas, por que o público tem 100 reais pra comprar um boné meu, mas não tem 10 reais pra entrar no seu show? Quantas vezes vale o seu show num boné? Entendeu? Mas é o valor que você coloca nas coisas. Música Música Música